o maior dançarino de forró aqui ó é bom também se garante mas como tu não existe lá no cruzeiro os cara faz dizer o naldo eu nem sabia que teu nome era naldo o naldo é o melhor dançarino de forró que tem e um milhão machante o milhão machante que nós tem em Itapoca o maior dançarino de todos as mulheres fazem fila para dançar com o homem o que que tu tem de gostoso para ser tão as mulheres escolhas tu para dançar da gente? o preto homem é fera é show papai tamo junto misturado é o naldo o rei do forró na turma que seu naldo eu tô apaixonado ah apaixonado né é show papai cuida